Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Bresolim, deixa o insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui pra quê? Pro nosso lindo e maravilhoso quadro de testando brinquedos. Vocês sabem que a gente já se aventurou muito neste canal maravilhoso, já fizemos sorvete, já fizemos joias, já fizemos as unhas neste canal. E hoje, eu estou aqui, zero no clima, porque tá frio, eu tô de moletom, mas a gente vai fingir que tá um sol, que tá um calor, que estamos de biquíni, porque hoje testaremos uma fábrica de picolé. Quando eu vi essa fábrica de picolé na internet, eu comprei na hora, porque eu vi que ela faz suco e picolé, parece que é um liquidificadorzinho, um negócio. Tem as forminhas todas fofinhas, e é óbvio que tudo que é fofinho, que é bonitinho, que dá um trabalhinho, Caroline compra pra testar pra vocês, não é mesmo? Então, antes de tudo, não esquece de deixar seu like, o seu comentário, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal, e os brinquedos que vocês querem que eu teste, e se inscreve neste canal maravilhoso. Gente, só uma observação, olha meu cenário, eu tô muito feliz, ou vai pegar eu, ou vai pegar o Carol Brasilim, quem vocês preferem, Carol ou o LED escrito Carol? Enfim, vamos ao que interessa, que é, taram, 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 a nossa fábrica de suco e picolé. Ansiosa estou por este negócio, tá, que simplesmente vem, meu Deus, é um negócio inteiro, tudo isso, e já é. Temos aqui, as forminhas de picolé, que estão aqui, né, no caso, vocês conseguem ver aí, os palitinhos de picolé, ok. Gente, é um liquidificador de verdade, tem até os negocinhos ali no meio, dá pra ver aqui? Ó, o... Gente... Tá, e tem isso aqui também, que é a tampa do liquidificador, muito bom, muito bom. Não, muito bom, tem a tampinha da tampa, e tudo bem. E aí, meu filho? Não temos manuel de instruções. Ou temos, e eu joguei isso também. Volta, chuta o balde, volta pra recolher o balde, né? Tem aqui, tem aqui... Hum... Gente, não tem nenhum manuelzinho. Ah, tem aqui, ó. Você pode fazer deliciosos picolés e sucos com este brinquedo? Ah... Coloque água e o sabor do sorvete no misturador. E qual é o sabor? Aqui tem... Prepare o sabor do picolé e adicione pedaços de frutas. Será que funciona nesse nível esse liquidificador? Ah, mas como é que funciona esse liquidificador? Ah... Já viram, né? Ah, e esse aqui é um negocinho pilha. Se você tem pilha em casa, você consegue fazer. Se você não tem, você não consegue, não é mesmo? Ah, ai, ai. Eu vou catar pilha nos controles da TV e etc. Não façam isso em casa, porque a mãe de vocês vai querer... Ai, vai querer o pescoço de vocês. Então comprem pilha. Se vocês forem fazer picolé, comprem pilha. Eu não sabia. Por isso eu vou pegar no controle. Mas eu mesma vou colocar de volta, porque eu mesma que assisto TV. Porque se pilha... Não levem isso como exemplo. Aham, nem tudo está perdido. Eu não vou ter que pegar do controle. Eu achei um estoque de pilhas na minha casa, gente. É muito adulto, né? Ter estoque de coisas assim, estoque de pilha, estoque de leite, estoque de coisas. No caso eu só tenho de pilhas, mas tudo bem. Voltamos para o nosso cenário lindo e maravilhoso. Com as pilhas e com uma chavinha dessa. Porque precisa abrir. Então neste caso, se for fazer em casa, você já sabe. Pesa para um adulto fazer isso. E aí, abriu. Gente do céu, ferrou. É pilha gigante. Eu vou ter que voltar outro dia. Eu não tenho pilha desse tamanho. Fô chateada. Tcharam! Olha quem voltou. Isso mesmo. Um dia depois. Porque o mercado estava fechado. Eu não consegui comprar pilha. Mas hoje eu fui comprar minha pilha. E eu vim cantar uma música para vocês. E ela é... Quem acredita sempre alcança. Por quê? Mais uma vez. Carolina Brasolinho está aqui testando brinquedos. E também para lembrá-los a não desistir fácil. Que neste canal a gente não desiste fácil. Pode precisar da chave, do negócio que a gente não tem. De uma pilha diferente. Do que precisar. Eu até montei a minha sorveteira. Esquece. Vocês acharam mesmo que por causa de uma pilha, tamanho do universo, eu ia me... Eu ia desistir? Jamais. Jamais. Então vamos agora testar o nosso brinquedo. E mais, né? Que hoje eu já vim com pilhas. E já vim com as frutinhas para fazer os meus picolés. Porque eu vi ali que precisa de frutas e tal. E aí hoje eu já fui muito mais inteligente, né? Já procurei antes para não me pegar de surpresa de novo. Então vamos realizar este testando. O testando mais demorado de todos. Ou não, né? Porque aquele da joia também eu fiquei esperando um dia inteiro. Esse conseguiu superar. Então agora vamos ver se este treco funcionou. Eu vou tirar os negócios aqui de dentro, né minha filha? Senão vai quebrar tudo. Se é que funciona este liquidificador. Gente... Putente o negócio aqui! Ai, caiu as pilhas. Eu não estou boa não. Oh meu Deus, as pilhas pulando. Olha só. Olha, é fortão. Bom, então basicamente vamos recapitular. Coloque água e o sabor do sorvete no misturador. Coloque nas forminhas. Coloque no refrigerador com o líquido. Espere congelar. Pronto. Retire seu picolé com frutas. Então é o seguinte. Precisamos colocar água. Águinha. Água. E eu vou fazer de melancia. Melancia. Isso aqui não vai funcionar não, porque tem que ser forte para quebrar a melancia. Olha, meu filho. Se tu me fez comprar tudo isso de pilha, para nada. Ai, meu Deus. O que eu estou fazendo na minha vida? Gente, vai ficar com o custo de água esse negócio. Batendo está, né? Vocês podem perceber. Mas não tem força para bater o meu negocinho. Vou dar umas cortadinhas, assim, né? Vou dar uma roubada, na realidade. Porque não era para fazer isso, mas... Vou fazer o seguinte. Vou colocar os morangos também dentro. Fazer de melancia com morango. Para ver se fica com algum sabor. Porque eu acho que isso aqui vai ficar com gosto de água. Que isso? Do nada. Gente, ainda bem que não está ligado na tomada. Você não ia falar que ia escudir. É isso que tu tem para me oferecer, certo? Aí agora... Ah, que legal! Olha, é só girar assim. Me ganharam nessa, tá? Vou falar que me ganharam, porque eu achei sensacional. Vou botar aqui em cima, ó. Para vocês verem muito bem. Simplesmente a jarra, ela é feita para cair direto nas forminhas, ó. Que sensacional. Ai, vazou muito, né, linda? Você não ficou olhando? Ficou olhando para a câmera? Ai, bonitinha. Fofa. Tá. Tá. Gente, vazou tudo. Ah, daí você puxa aqui e puxa aqui. Ai, deu bem tudo. Eu não estou sabendo o que está acontecendo, gente. Vocês não querem esse vídeo? Se vocês não quiserem, a gente não faz. Não tem problema. Fazer o Deus do céu, quanta coisa errada. Eu estou rindo, mas eu devia estar chorando. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver se ficou com gosto de alguma coisa aqui. Ficou com gosto de melancia. Parece minha avó tomando sopa. Eu vou botar um morango aqui. Vai transbordar tudo, né, minha filha? Gente, ó. Vocês podem ver que o morango, ele está exatamente do mesmo tamanho. Ele simplesmente nem cortou, nem fez nada. Então eu vou cortar os pedacinhos, vou botar dentro assim. Porque de fato, o liquidificador, ele é tipo você ficar batendo assim no negocinho. Ele não tem uma função assim, tipo, nossa, como ele é multifuncional. Não. Não mesmo. Porque assim, ficou todos os pedaços de melancia, ficou todos os pedaços aqui. Mas eu estou colocando os pedaços, né, para a gente ter uma graça assim no nosso picolé. Ótimo, incrível. Ficou lindo. Ficou lindo. Ó, e agora ele está assim, né, um... Várias frutinhas tem aqui. Coloquei as frutinhas. E agora tampa. Tampa ele assim, né. Não entendi nada que está escrito I love ice cream. Para mim é picolé, mas tudo bem. Êêêê! Uhul! Boa! Fechamos, fechamos aqui. Vou fazer quatro picolés, porque eles são muito grandes, né? Sabudum e a alivima é maior. Prontinho! Agora temos os nossos picolézinhos cheios de frutinha aqui dentro. E agora é só levá-los ao congelador. Enquanto isso eu vou limpar esta bagunça que eu fiz. Gente, já se passaram mais de três horas. Vida, que horas são? Meia noite e quinze. E agora eu retirei os nossos picolézinhos. E agora vamos ver o que vai acontecer. Gente... Vida, muito duro. Você vai querer? Então, tem que aprender como tira, né? Que não é assim. Deve ser... Ah! Gente, olha que lindo! Ficou um morangão no meio. Eu amei! Agora eu vou provar. Parece que estou jupando gelo. Amor, é paleta mexicana. Que paleta mexicana, vida? Eu li numa coisa. Eu e a galera aí de casa lemos. É água com fruta. Amor, gostou? Não, gostou? Você gostou muito? Eu gosto. Am, am, am. Que lindo. Acho que podia ter sido feito com leite, com açúcar, água de coco. Talvez, se eu tivesse que botar o suco de laranja, não sei. Ó, paleta mexicana. Mas enfim, gente, ficou um gosto de gelo. Deve, 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 deve. Agora ficou delícia, agora. Tem um morango, né? Onde pega o morango. Se fosse assim, eu comi um morango curto. É isso. É isso aqui, ó. Paleta mexicana. Hum. E daí? É com água de coco. Mas na maquininha dizia água, se não eu botava de coco. Olha aí, você vendo o vídeo? Depois a gente faz, ó. Enfim, a moral da história é que após tantas coisas dando errado, o picolé também deu errado. E esse foi o nosso... Deu certo? Deu certo pra uma próxima. Deu certo pra uma próxima. E esse é o nosso primeiro testando brinquedos que falhou. Porque assim, não faria novamente. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado deste fracasso. Mas pelo menos a gente riu juntos, que eu tenho certeza que vocês se divertiram aí. Porque, meu Deus do céu, quanta coisa que deu errado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag picolé, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.